já sei, ai eu estou com tanta fome, vou pegar uma colherzinha de Nutella, vou falar para a mamãe mamãe eu posso comer Nutella? pode filha, mas uma colherzinha pequena, tá bom? tá bom mamãe, vou lá pegar, tá? tá bom, tá bom não, uma colherzinha pequena né filha, nossa você é tão pequenininha, ah sei bonitinha, vai pegar uma pequena né? tá bom ae, agora sim tá bom